Bom dia! Fala bom dia, Lívia. Que dia é hoje? 25 de janeiro, um sábado, a gente tá indo passear, né filha? Num parque, num lugar novo que abriu um shopping aqui de Porto Alegre. Você arrumou rapidinho e estamos indo pra aproveitar o dia. Esse é mais um vlog normal e vamos acompanhar. Vem com a gente! Isso! A mãe tá tirando o carro e, quanto isso, já tem alguém ansioso ali dentro, o Lolo. Lá é pet friendly, vamos levar ele pra passear. Você pode ir no bicicletinho? bicicletinha onde a amiguinha filha pode andar filha bota o pé senta e bota o pezinho no pedal ela tem medo no candu como dessas tá na hora de começar a experimentar é que ela tem aquelas aquelas motoquinha pequenininha então a gente está aqui só que a gente descobriu que aqui é muito árido quase não tem mais não tem sombra como vocês podem ver é no meio da cidade ainda está tendo barulho de obra no meio e está um calor infernal hoje então eu acho que daqui a pouco a gente já vai sair daqui então a gente já está voltando agora pra casa aliás fomos no shopping agora como no mercado acabei não contando pra vocês mas olha o perrengue que aconteceu a gente chegou no shopping e daí o ricardo atravessou a passarela pra ir naquele espaço lá e nisso eu ia comprar uma erva não sei que a minha mãe queria comprar no mercado pra chimarrão aí o ricardo me liga dizendo que tinha que trocar tinha que ir embora porque a oliva tinha feito xixi na calça sendo que ela nunca faz isso né então por sorte eu trouxe um shorts extra só que eu não trouxe calcinha tive que passar na farmácia comprei um desses absorventes de proteção e levei ela no banheiro botei esse novo shorts e esse absorvente sem a calcinha direto acontece né agora na verdade o erro foi meu eu tenho que levar uma calcinha sempre na bolsa é porque a oliva nunca faz esse tipo de acidente eu tô não tô acostumada mas eu tenho que levar né e aí gente cheguei em casa faz um tempinho eu tô com uma dor de cabeça desde a hora que eu acordei e eu já tomei dois remédios e não passou ainda então eu acho que na verdade não sei se é o calor tá muito 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 quente hoje e ontem também uma cerveja antes de dormir não tomei muita água então eu acho que é uma mistura de saca com cerveja de saca de cerveja mais calor e mais ter dormido meio mal então eu vou eu tô a vontade zero de cozinhar hoje gente de tanto calor que tá peguei o ar condicionado aqui em casa mas meu ar condicionado é velho então ele não gela suficiente eu quero trocar esse ar condicionado mas tem que guardar dinheiro antes porque é muito caro né então eu vou não ter muito trabalho de cozinhar eu peguei uma coisa congelada que tinha tô aqui fazendo no forno peguei uma lasanha congelada que eu fiz sei lá eu fiz em dezembro essa lasanha e assim sobrou material eu deixei uma lasanha pequena pronta e também um arroz o arroz integral tá aqui eu vou descongelar e eu também já estou passando um café passar mais um pouco café ajuda muito a dor de cabeça né não sei vocês mas para mim funciona vou tomar agora Ricardo deu uma limpadinha na louça ainda não tá não tá 100% mas melhorou e a Olivia tá aqui assistindo desenho desliguei a luz para refrescar um pouco mais e a gente vai depois de comer descansar um pouco porque nesse calor não dá para aguentar né aproveitando vocês viram que eu troquei minha cortina minha mãe fez para mim essa cortina ela ela costurou uma cortina bem mais leve não se vocês lembram era uma cortina marrom mais escura esverdeada e tal deixava meu apartamento muito escuro e agora eu troquei por essa aproveitando para falar em coisas para casa aqui ó essa cafeteira Nespresso eu comprei recentemente eu não tenho falado muito para vocês né mas eu comprei ela com a erotino muito bom café porém é café expresso e eu não sou tão fã de café expresso assim tirando o fato de usar com leite no erotino ela fica bem gostosa mas eu tenho que confessar que eu prefiro um café passado mesmo simples assim assim para o dia a dia para tomar e também é mais barato né e mais suave eu gosto assim mais fraquinho não não muito concentrado e o expresso geralmente muito concentrado preciso comprar um bule porque eu não tenho bule e a gente ficou sempre o café nessa coqueteleira que né tem que ser grande e tal daí a gente coloca aqui agora vou tomar meu café enquanto a lasanha vai cozinhando assando outra coisa se tudo der certo hoje eu vou instalar na verdade eu não meu pai vai instalar hoje uma rede de teto daquelas cadeiras de sentar que eu comprei faça acho que faz uns dois meses que eu comprei e eu não acho que instale porque tem que ter uma broca especial para furar concreto um gancho especial e ele tem que ter dois centímetros de largura olha quem apareceu agora tá querendo virar blogueira né ela foi aqui só para isso esse furo desse gancho tem que ter dois centímetros de largura e eu não tava achando quem fizesse até chamei um conhecido meu que faz obras essas coisas ele também não tem e nem meu pai acaba comprando meu pai metido nessas coisas acaba comprando esse essa broca e hoje se tudo é certo né se não tiver nenhuma complicação a gente vai instalar essa rede de teto e eu conto para vocês como que a gente vai fazer e eu quero fazer na sala na sala e na varanda um furo em cada daí ela é móvel depois eu conto melhor como é que vai ser mas a rede é linda já posso adiantar isso então agora eu vou tomar um cafezinho vou ficar aqui no meu sofá eu gosto de ter sempre um caderno e uma caneta na mão porque eu tenho muitos pensamentos soltos e fico registrando os pensamentos conta para mamãe com quem que tu dormiu essa noite foi ontem né com quem tu dormiu ontem abraçadinha e ante ontem como quem tu dormiu uma abraçadinha com o papai do céu ela veio com essa história de que ela dormiu sozinha daí no dia seguinte ela veio falar amanhã essa noite o papai do céu veio e me abraçou dormir abraçadinha com o papai do céu e ela disse assim que o papai do céu disse para ela que ela não precisa ter medo da cuca que a olívia tem muito medo da cuca né olívia olha para câmera o papai do céu matou todas as coisas não existe mais nenhuma nenhuma cuca estamos livres da cuca bom gente a lasanha está pronta já tirei do forno o arroz também integral descongelei tá quentinho já e aqui já botei água no liquidificador e eu vou bater esse mix de frutas congeladas com pepino gengibre essas coisas para fazer um suquinho fresquinho eu vou lavar os tomates e vai ser nosso almoço de hoje pronto o almoço está pronto e esse é verdadeiro almoço tipo não quis cozinhar nada lasanha congelado tomatinho que temperei arroz congelado e só bati aquele suco e é isso que vai ser e aí gente eu e olívia já terminamos de ver o filme de estar vendo cinderela e agora eu sentei para trabalhar por mais que a gente tente eu como empresária né dona do meu próprio negócio eu preciso trabalhar em casa volta e meia eu não consigo fugir disso eu tento não trabalhar no fim de semana quando eu tô com a olívia mas hoje em especial preciso fazer algumas coisas pagar umas contas final de mês tudo mais então eu tenho que fazer alguns relatórios também e eu não tô conseguindo fazer isso em horário comercial né porque sempre tem muita coisa para fazer então infelizmente a culpa bate sim claro por estar deixando a olívia de lado ali mas pelo menos ela tá do meu lado né filha tá arrumando ela tá na verdade desarrumando ela tá criando um reino né olívia vou mostrar o teu reino olá ao reino da olívia botou as almofadas no chão e tá brincando conta para as pessoas que que tu tá fazendo filha o reino de princesa né cheio de almofadas e etc e eu aqui vamos né trabalhar mais um pouquinho eu tava trabalhando aqui e agora eu vi um silêncio aqui eu vi que ele ia dormir eu vou aproveitar para trabalhar mais vai mais vocês lembram que eu falei agora pouco falei antes sobre a rede que eu quero instalar é uma cadeira de teto comprei na casa mais vou botar aqui o endereço e ela é muito linda vou mostrar para vocês aqui meu pai vai instalar e ela agora já tá marcando ali e essa é a rede é tipo de foda assim de sei lá macramê alguma coisa assim muito maravilhosa tô louca pra ver ela instalada gente má notícia não é hoje que eu vou ter minha rede instalada no teto tá difícil achar quem instale a minha rede no teto porque o teto é de concreto e a furadeira não consegue aguentar furar o concreto tem que ser uma furadeira especial e eu não sei quem é que tem essa furadeira meu pai chegou a comprar uma broca especial mas não é o suficiente tem que ser a furadeira uma bem forte também então eu não sei como é que eu vou fazer mas infelizmente não é hoje e assim que eu achar alguém né eu vou ter que pedir pra furar vou ter que pagar infelizmente né e eu e olívia estamos aqui sem tem muito que fazer sabe porque ela acordou e aí eu tive que parar de trabalhar e eu tô com fome muita fome não tem nada na minha geladeira e uma preguiça que sai de casa mas eu acho que eu vou ali na padaria aqui perto pelo menos pra comprar um pão de queijo eu queria ter que gastar comida fora mas acho que hoje não vou conseguir fugir né então gente no final não fui pra padaria tô no mercado de novo quer dizer antes de amanhã a gente não chegou a entrar no mercado né olívia vem comprar coisas pra amanhã a gente vai fazer o churrasco na casa da minha madrinha e outra coisa para o jantar de hoje que eu tô morrendo de fome uma fraqueza uma fraqueza é oito só sai da oi agora tem que falar uma coisa oi oi tá bom tudo aqui oi 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 tchau se eu não vou na trados e aí é que nós vamos cozinhar a nossa combinação e também é muito bem acabei de pegar um leite de coco eu tô querendo comentar para tomar um café e chocolate set do tempo Eu experimentei esses dias numa loja desses produtos naturais Com café e eu achei muito bom Então eu quero experimentar o leite de coco tipo bebida Que não é pra preparar refeições Então eu vou levar hoje Esse é R$8,70, mais caro Mas eu não como tanto também Então eu vou experimentar, vamos ver como é que vem Gente, já são 10 da noite E eu fiz uma juntinha rápida aqui Que no final não foi tão rápido Eu segui a receita de cuscuz marroquino Do Mohamed Hindi E tá pronto E agora a gente vai juntar Ó, ficou assim E a gente vai comer com esses porquinho com bacon E eu vou terminar o nosso vídeo por aqui Tchau, tchau Que bom que vocês acompanharam a gente mais um dia Mua Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho